Quando você tem medo, é bom ter alguém corajoso ao seu lado. E quando você se sente desanimado, é bom ter alguém que te alegre. Quando você chega em um lugar novo, é bom ver alguém conhecido. E quando você se sente pequeno, é bom ter amigos muito, muito grandes. Thomas e seus amigos. Grandes amigos. Grandes aventuras.